Fala galera, Arthur Manson aqui e hoje eu vim dar uma dica pra você que tem carro antigo, moto antiga, triciclo, esse tipo de veículo que costuma dar problema e você tem que se precaver com algumas coisas. Vou mostrar algumas ferramentas que eu tenho, algumas coisas que eu guardo, que é muito importante você guardar pra que você não sofra algum aperto, algum apuro e tem que às vezes comprar, vamos dizer, preciso de um pedacinho de ferro, tem que comprar uma barra inteira ou um metro de ferro não é porque você não guardou ali uma sobra que às vezes vai no serralheiro e tudo mais e ele acaba te dando. Então vou mostrar pra vocês o que eu tenho e dar algumas dicas também, se liga aí. Então pessoal, eu tenho esse espaço aqui, eu tenho uma salinha, pode ver, uma salinha onde tem muita coisa entulhada, bastante coisa, eu mexo com alguma coisa de videogame então tem alguma coisa de videogame, cabo e tudo mais, fica tudo meio que jogado por aqui. Aqui tem minhas coisas de trilha, aqui tem algumas coisas de videogame, mas vamos mexer, vamos falar do que importa pra nós. Eu tenho caixas que eu vou guardando, ó, velocímetro antigo, algumas peças aqui da moto, vou guardando também peças, né, cabo, retrovisor, ó, vou enfiando tudo aqui, ó, só pra mostrar pra vocês. As calotas do triciclo que sobrou eram quatro, né, sobraram duas, tem buzina, véia, as capas de filtro da Harley, tem carburador, então eu vou guardando tudo em caixa, né. O problema das caixas nessas prateleiras é que elas ficam um pouco pra fora, tá vendo aqui, ó, então eu vou dar uma dica, vou mostrar pra vocês como é que eu faço ali pra elas não ficarem. Isso também é super importante vocês terem bastante desringue de prante, né, que serinha que eu passo, cola, tudo mais, ferramentas em geral, depois eu vou mostrar também. Mas aqui, ó, é onde eu gosto de mostrar, né, tudo muito bem organizado, sou um cara bem chato com organização, então aqui tem arruela, tem parafusos, ali atrás eu tenho bastante, olha só pra vocês aqui, ó, olha o tanto de coisa que eu vou guardando. Então aqui tem botão, tem muita coisa que às vezes iria pro lixo, né, que eu tiro do triciclo, não tá 100% novo, mas acaba sendo bem útil aqui o indicador de corrente. Então, olha só, é, vão guardando, gente, porque isso é muito importante pra que se um dia você precisar de um pedacinho, ah, eu preciso de uma arruela e é domingo à tarde, você não vai ter onde achar, né, pelo menos na minha cidade não abre quase nada domingo. Olha o que eu falei pra vocês de ferro, de metal, eles vão cortando às vezes algumas peças, ó, e eu vou pegando, isso aqui é só retalho, e a minha dica é essa aqui, ó, eu comprei essas cestinhas que elas cabem certinho nessas prateleiras, ó, isso aqui tem no Mercado Livre pra vender, é bem baratinho, 25, alguma coisa, 29 reais cada uma, né, tem alguns, até uns kits que vende 10 cestinhas, eu não, 10 é muito pra mim, né, ó, as lanternas antigas do triciclo, né, do trailer. Então, eu vou guardando pra não ter problema de um dia eu precisar no final de semana alguma coisa e acabar não achando, né, eu só te digo assim, se você tem um carro antigo, você vai cedo ou tarde precisar de um parafuso, de uma arruela, ninguém está livre de escapar disso, e você tem que saber fazer, eu não sou mecânico, não sou nada, mas é legal que a gente saiba fazer e saiba pelo menos arrumar. Essas aqui são as minhas ferramentas, ferramentas básicas, também tem alguma coisa aqui, soldinha, né, fonte de bancada, tem o meu compressorzinho, bastante alicate, ferramenta, aqui eu fiz esse standzinho de pintura que é onde eu faço, né, ah, pega uma pecinha do tric, tá, eu trago aqui, se for pequenininho eu consigo pintar isso aqui, era uma cabine daquelas de lan house, sabe? Eu acabei fazendo aqui, o cara ia jogar fora e falei, não, não dá aqui o que eu fico, deixo algumas penduradas por falta de espaço, comprei agora esse aqui, ó, dá pra ver aqui, sopradorzinho, tenho duas maletinhas de ferramenta, uma bem simples, só pra uma emergência, alguma coisa, principalmente dentro de casa, e a outra mais parruda, né, com bastante ferramenta boa, marca boa, olha aí, ó, bastante chave, chave hoje em dia tá bem caro, né? Então, acabei comprando algumas chavezinhas, fazendo algumas trocas também, e agora vou mostrar aqui onde é que eu tenho também mais algumas coisas, não vai dar pra ver muito bem, mas eu também guardo assim, esse aqui é o expositor que eu ganhei, é, e eu boto aqui minhas serras e tudo mais, ali eu tenho algumas lonas que eu uso pro trailer e tudo mais, galão de gasolina, sempre é bom ter, aqui tem a mala antiga do triciclo, que eu não sei no que eu vou fazer com ela, tem aqui alguma sucataiada de computador que eu vou pegando, né, dos meus e vai, vou trocando, tem uma coisa de farol de moto de trilha, então é isso aí, só pra vocês saberem, gente, guardem tudo, 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 arranjem uma prateleira assim, ó, né, eu tenho várias, as minhas aqui, tem bastante coisa aqui, tem coisa, ó, os bancos da Harley aqui, ó, banco solo, banco comfort, tenho aqui também as questões do trailer, né, tá tudo aqui as coisas, então, olha só, é um espaço bem grande, com certeza, né, muita gente não vai ter um espaço assim na casa, mas é legal com que vocês tenham o quê? Tenho pelo menos uma prateleira dessa, que você consiga montar, essa minha é bem alta, pode ver, ela tem até uma emenda aqui, ela vai a 3 metros de altura, mas não precisa de tudo isso, ela só iria até aqui, normalmente, né, tem 2 metros e pouquinho, então, como assim, você consegue guardar muita coisa, num cantinho, alguma coisa que você consiga, né, armazenar, porque você vai precisar, e infelizmente, se você às vezes precisar, você vai ficar na mão, se as lojas estiverem fechadas, olha, então, aqui, tá o meu cantinho, fiz aqui, até com emborrachado, às vezes, pra mexer, tem a minha morcinha, um esmerilzinho, lá fica as motos, e o trailer tá até aqui, ó, na frente desse varal, e... E eu tô sempre mexendo, sempre fazendo essas mudanças aqui das minhas coisinhas, então, acho bem importante vocês terem um espacinho assim, uma bancadinha, isso aqui é até uma escrivaninha, coloquei aqui em cima, pra fazer um degrauzinho, pra caber coisa, porque, ó, já tô entulhando coisa em cima da janela, esse ar-condicionado eu ganhei, que era pra usar junto com o mini trailer, lá em cima tem uma... um projeto de caixa d'água de trailer, e eu vou guardando, entendeu? Uma hora eu uso um pedaço, corto, isso aqui eu também ganhei, então, como eu tenho espaço, fica bom pra guardar, agora eu sei que muita gente não tem espaço, e aí é um problema, mas, ó, é um espaço que cabe bastante coisa, que tem minhas coisas de games, que eu falei, mas já tô aos poucos vendendo, vendendo alguns lotes, então, isso aqui daqui a pouco vai ser só coisas realmente de manutenção, que eu uso aqui pra trike, trailer, entre outros. Ah, e aqui também é legal falar, olha só, aqui tem uma bigorninha, com aquelas de trilho de trem, que é bem mais barato do que comprar uma bigorna, maquinazinha de solda, tem a... carregador de bateria, e temos também aqui, isso aqui é muito útil, eu sempre levo em viagem, que é o compressor de pneu, né, com lanterna e tudo, ele tem um monte de coisa, ferramenta, é 12 volts. Tem aqui as minhas extensões, e é isso, ó, algumas coisas que eu vou comprando, acabo não usando, tem bastante óleo, água de bateria, se eu tenho bastante óleo, se tu vê, tem aqui, olha uma coisa que eu vou sempre comprando e guardando também, ah, às vezes o cara fala, não, não, conheço gente que compra um litro, bota meio litro, não, o resto é, ah, deixa, eu não vou levar, tá, eu não tenho onde guardar. Sempre guarde, sempre leve, gente, porque é muito importante você ter, por uma manutenção, eu sempre falo, aqui em casa eu tenho muito azar, que as coisas só estragam no domingo, então é no domingo, é aquele dia que não tem nada aberto e eu preciso usar, e olha só que legal, esses botãozinhos eu acabei ganhando até essa semana, o carinha foi na casa do amigo meu, e falou, cara, vou jogar fora, falei, opa, segura aí, então eu peguei esses botãozinhos, né, esses aqui são luzes, na real, né, luzes indicadoras quando acende alguma coisa, legal, às vezes pra eu fazer um projetinho, botar no painel do track, sei lá, tá aqui. Beleza, galera, espero que tenham gostado, essa é a minha dica, guardem tudo que vocês conseguirem, não é pra ser um acumulador guarda-lixo, mas tudo que é, você pode usar uma arruela, um parafuso, uma coisa, vai guardando, porque com certeza um dia isso aqui pode salvar muita coisa, principalmente no final de semana, beleza? Valeu e até a próxima!